Música Uma das atividades que integrou a Semana Municipal de Meio Ambiente de Montenegro foi a oficina de reciclagem de sacolas plásticas. O evento aconteceu na Estação da Cultura, numa parceria entre o SESC e a Prefeitura Municipal da cidade. Música Em 1950, logo após a iniciada Revolução Industrial, as sacolas plásticas começaram a fazer parte do dia a dia dos lares brasileiros. Na época, esse material era tido como sinônimo de status, já que quem comprava bens materiais duráveis tinha maior poder aquisitivo. Os anos passaram e os sacos plásticos deixaram de ser mocinhos para passar a ser vilões. Isso porque este material é responsável por boa parte da poluição do meio ambiente. Em média, o plástico demora 300 anos para se decompor. Por isso, oficinas de reciclagem, como a realizada durante a Semana Municipal de Meio Ambiente de Montenegro, se tornaram uma alternativa para que esse material tenha um destino ambientalmente possível. Utilizando a sacolinha plástica do supermercado, né? A gente sabe que esse é um item que, por legislação, está cada vez mais sendo escasso, né? Saindo do supermercado, devido à grande poluição do meio ambiente, enfim. E é uma forma, então, uma possibilidade de a gente estar reutilizando esse material de uma forma durável, confeccionando, então, tapetes recicláveis a partir da técnica de crochê e tricô. Os integrantes do grupo Maturidade Ativa e a comunidade em geral participaram da oficina. O material plástico utilizado foi coletado durante o ano especialmente para essa atividade. Além das sacolas de mercado, o grupo utilizou linhas e agulhas. Através da técnica de crochê e tricô, os participantes puderam utilizar os sacos plásticos para fazer itens como tapetes, sacolas ecológicas e guardanapos. Esse é um trabalho totalmente manual, que a gente interage aqui com o grupo nas atividades da maturidade, a comunidade também está presente. Manual, vai conversando, distraindo e também fazendo uma ação pelo meio ambiente, que decora a sua casa. Além das sacolas plásticas, a gente utiliza, então, linhas, retalhos de linhas para fazer o crochê ali e agulhas, né? Então, um material bem simples de todo mundo conseguir, quem quiser fazer em casa também. A oficina foi realizada em uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Montenegro e a Unidade Local do SESC. A dona Marisa, que é integrante da Maturidade Ativa, foi uma das participantes da atividade. Ela conta que já conhecia a técnica de reciclagem de sacolas, aprendeu com a mãe de quem herdou o gosto pelo artesanato. Mas mesmo já sabendo como reutilizar o material plástico, dona Marisa resolveu participar da oficina. A aposentada salienta que quem ganha com esse processo de reutilização é o meio ambiente. A minha mãe já fazia. Ela aproveitava todos os plásticos, os saquinhos de leite, ela aproveitava, cortava as tirinhas e ela fazia os tapetes, botar no banheiro, assim, na frente da porta. A amiga da dona Marisa, a dona Maria Luíza, também participou da oficina de reciclagem. Ela salienta que se a pessoa conhece as técnicas de costura, por exemplo, consegue criar diversos itens com o plástico. Pelos cálculos dela, são utilizadas cerca de 50 sacolas para a confecção de um tapete. Eu estou confeccionando, eu vou fazer um tapete. Aí pode ser feito bolsas, sacolas, tudo que se quiser fazer com esse material aqui, tu sabendo fazer o crochê, tu confecciona qualquer coisa. Vai ponta a ponta, mas a gente chega lá. Vai ainda. Música 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 Música